Tira a barraqueira louca, maluca, retradada. Você que tem o satanás, né? Vai falar de Jesus e de manhã para a festa. Eita! Vamos continuar a festa. Ó, ó, isso é a vida, entendeu? Essa é a lição que a gente toma. A gente vai, a gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? A gente faz o bem e sempre vem as lutas. O que a gente faz? A gente faz o bem e sempre vem as lutas. E aí, e sempre vem as lutas. E aí, e agora vem as lutas.